O palco da maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul está quase pronto. Com 90% das obras já concluídas, o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio recebe os últimos detalhes. O cheiro é de tinta e o som de martelo e serra elétrica. Mas quem está no Parque de Exposições Assis Brasil hoje garante que está tudo muito bem encaminhado. Está adiantado, pela nossa parte está bem adiantado. Está ficando bom, dentro do esperado está tranquilo. A nossa parte aqui está indo ligeiro, porque nós tínhamos mais 10 dias para nós entregarmos e vamos conseguir entregar dentro do prazo. São 3 mil trabalhadores concentrados nos últimos ajustes para a 39ª Expo Inter. A estimativa é de que 90% das obras estejam concluídas. E agora tudo anda em ritmo acelerado, pois em 26 dias, estas ruas hoje vazias estarão lotadas. Entre as principais mudanças nesta edição está um novo lavadouro de equinos, mais próximo ao pavilhão dos animais. O antigo ficava numa área central com maior passagem de pedestres. Já o boulevard, onde ficam bares e restaurantes, está recebendo um deck feito de madeira biosintética, um material resistente. Hoje o público vai caminhar tranquilo. Nós não teremos praça de alimentação aqui perto do boulevard, no portão 7. Nós colocamos mais para o outro lado. Nós estamos centralizando uma praça de alimentação. O público se sentir mais à vontade, mais tranquilo, mais seguro e com mais liberdade de caminhar no parque. O pavilhão do gado leiteiro está sendo reformado. As novidades também incluem a construção de lojas e de uma capela ecumênica, a colocação de uma caixa d'água e de 46 postes de luz de energia solar, além da pintura das três esferas, símbolos do parque. Tudo para receber os expositores e um público fiel. O ano passado foi um ano muito difícil no setor de máquinas. Eu acredito que esse ano, com a equilibrada que deu, nós poderemos ultrapassar o volume de negócio do ano passado em toda a expoíntia, máquinas, animais, pequeno produtor, agricultura familiar, enfim, todo o movimento do parque. O que vai ficar para o próximo ano é a inauguração de um novo pavilhão da agricultura familiar devido à demora na liberação de recursos. A obra será financiada pelo BNDES com contrapartida do governo do estado. Obrigado.